Olha, a Secretaria de Segurança Pública lançando agora um projeto que amplia ações do combate à violência durante o Carnaval. Deixa eu ir direto com ele, Ramon Lisboa, voltando a brilhar no telão do QVP. Qual é a situação neste momento? Conta pra gente mais uma vez. Bom dia, Ramon. Bom dia, Casimiro. Bom dia a todos que nos acompanham novamente aqui no QVP. A gente aproveita esse momento da divulgação desse evento, dessa caravana itinerante da Superintendência de Prevenção à Violência para conversar com o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Paulo Curtiu, que a gente também, neste momento, tem a deflagração da Operação Força Total dos 417 municípios aqui do nosso estado baiano, chegando à 19ª edição. E já todos os números positivos, relevantes, que eu queria que o Coronel comentasse aqui, que já teve armamento apreendido na Sussuarana, mais um fujil apreendido neste ano de 2024, uma pessoa envolvida com tráfico de drogas na região de Batifacho, em Paribe. Com ele foram encontrados drogas, munições e armamento também, comandante. Bom dia, Casimiro. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui e dizer que nós estamos cumprindo com a nossa missão constitucional. Como disse o amigo, nós já temos algum resultado nessa operação, que ela está sendo feita na Bahia e estendida ao Brasil no dia de hoje. E eu tenho certeza que no final do dia o salto será muito positivo, principalmente porque elevamos segurança à população, a de forma adicional, com efetivo maior na rua e, sobretudo, cumprindo o que nós gostamos de fazer, que é estar junto ao povo. Como é que essa força portal está acontecendo no município de Salvador e nos outros municípios? Existem blitz espalhadas por todos os cantos da cidade, isso a gente já sabe, mas de que forma o Polícia Militar aborda esse motorista? Exatamente. É esse testemunho que você deu agora. De forma aleatória, nós fazemos cobertura em vários locais dos pontos da cidade e verificamos desde uma simples documentação do carro até o que o cidadão está transportando. A gente, inclusive, solicita a compreensão de todos, que sabem que a gente tira da rotina, às vezes causam congestionamento, mas é para o bem da sociedade baiana e, sobretudo, levando segurança para todos vocês. Casimira, eu sei que você, com toda certeza, tem uma pergunta para o comandante-geral da Polícia Militar. Fique à vontade. Pronto, Ramon, eu quero saber sobre as bodycams, né, que tem uma expectativa, tinha expectativa de que as câmaras, né, nos uniformes dos policiais começassem a ser usadas no Carnaval, mas agora tem uma nova determinação, né, o Jerônimo Rodrigo, o governador, falou que isso não vai ser possível. Qual a expectativa de que as câmaras comecem a ser usadas? O coronel Paulo Coutinho tem essa expectativa para a gente. Bom dia para ele, obrigado por ele estar aqui com a gente no QDP, Carlos. Casimira, eu agradeço a sua participação aqui, comandante, e pergunta sobre as bodycams, que são as câmaras corporais. Existia uma expectativa dessa câmara já ser utilizada no Carnaval de Salvador de 2024, que já é agora, no mês de fevereiro, mas isso não vai acontecer. Tem uma previsão para que o policial militar utilize essa câmara corporal, um mês específico? É, na verdade, é um anseio de todos, estamos aí, é uma ação de governo, e que existe um processo licitatório em andamento, que existe etapas, está sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos aguardando, inclusive, uma doação que vem do Ministério da Justiça, e com certeza, saibam que quando estiverem disponíveis, serão utilizadas. Utilizadas pelos policiais militares, principalmente porque nós entendemos e compreendemos, confiamos na nossa tropa, e esse equipamento, ele será um equipamento adicional para agregar valor ao trabalho da nossa tropa. Aproveitando que a gente está falando de Carnaval, e este evento também passeia sobre o Carnaval, a prevenção, a violência, justamente neste período carnavaleiro, com a folia amulesta, e o senhor falasse como é que está a operação para o Carnaval de Salvador, que já é jogo, já no início do mês de fevereiro. Carnaval tudo pronto, a Polícia Militar e as outras forças de segurança, sobre a coordenação do nosso Secretário de Segurança Pública, tudo ajustado, vai ter o lançamento oficial, e tenho certeza que teremos um Carnaval como foi o ano de 2023, extremamente tranquilo, e que para os baianos e turistas se divirtam bastante. Muito obrigado, Comandante Geraldo da Polícia Militar, Coro Del Paulo Coutinho. Daqui a pouco a gente volta, Casimeiro, direto deste evento, conversando também com o Secretário de Segurança Pública, Marcelo Verda, que agora há pouco estava conversando com o público presente. A gente pediu para que o Comandante se retirasse rapidinho do evento, para falar com a gente ao vivo. Agora ele vai ter que voltar e daqui a pouco a gente traz ao vivo o Secretário de Segurança Pública. Agora volto com você. Obrigado, Ramon. Obrigado ao Coronel Paulo Coutinho, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, as autoridades, como eu falei, da Segurança Pública reunidas, estudando ações para combater a violência, principalmente, claro, no Carnaval, nessa época de verão. O uso das bodycams, as chamadas, como são chamadas? O brasileiro adora importar, né? Bom, essa câmarazinha aí no uniforme policial, mais uma vez foi adiado. Eu acho importantíssimo o uso dela. Importantíssimo. Em São Paulo, quando essa câmara começou a ser usada, reduziu em quase 60% a letalidade policial e serviria muito para tirar de rime dúvidas com relação a ações de polícia que são feitas embaixo da capital baiana. Já mostramos várias vezes aqui no QVP a situação de morador de bairro. Falam que a polícia chegou atirando e tiros que partem das armas policiais, segundo moradores, acabam matando pessoas inocentes. Assim como o contrário, como a polícia também fala, que chega embaixo e são recebidas as equipes na base da bala. Então, o uso dessa câmara é importantíssima, mais uma vez adiada, segundo o coronel Paulo Coutinho, por decisão do Ministério Público. Daqui a pouco, então, Ramon conversa com Marcelo Verne, que vai abordar também esse assunto. É uma expectativa muito grande, não só da população, mas também de algumas autoridades da segurança pública com relação ao uso desse tipo de equipamento.